Tio Virabiró Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de Tio Virabiró Tio Virabiró, yeah Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de Tio Virabiró Ei, que se dancinha legal, todo mundo vai fazer Nesse carnaval, eu sei que vai perder Se você quer, tome aí, suingueira pra mexer Se você quer, tome aí, suingueira pra mexer Olha pra frente, pra frente, vai Olha pra cabeça de Tio Virabiró Tio Virabiró, yeah Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de Tio Virabiró Eu sei que você quer, vai, vai Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Sei que você quer, sei que você está querendo Sei que você quer, sei que você tá querendo Pega na cintura e vai Pra frente, pra frente, segura a cabeça de Mirabiró Vai pra frente, pra frente, segura a cabeça de Mirabiró Vai no swing pra galera, farango! Vai pra frente, segura a cabeça de Mirabiró